Música Olá pessoal, estamos de volta aqui com mais um vídeo do meu canal Joab Nunes Isso mesmo, e hoje eu quero falar pra vocês sobre o final do carnaval Acabou o carnaval, as pessoas estão em casa, outras foram trabalhar Outras estão ainda aproveitando o carnaval de uma certa forma E eu queria perguntar a vocês se realmente vocês beijaram muito Se realmente vocês transaram muito com camisinha Se realmente vocês aproveitaram muito, porque eu aproveitei bastante E uma das coisas que eu jamais esquecerei é os trios elétricos Que eu ia atrás, ia atrás, depois voltava de novo, de novo, de novo, de novo E aqui em Moreno, não foi diferente não gente Aqui em Moreno eu comecei as festas com Vila Nova Um bloco que saiu com a minha cantora preferida que é a Angélica Power Que tirou onda, que tirou onda com a música assim ó Que chama Gente, essa música tirou onda aqui E essa galega, essa mulher retada, agitou sim Moreno, agitou Vitória Agitou outros lugares aí pra onde ela ia Porque eu estava sempre ligadinho ali ó Num ao vivo que ela sempre faz Ao vivo no Facebook, tira onda E uma das coisas que eu percebi É que as pessoas, elas não sabem cantar direito as músicas carnavalescas Né? A música começa Vou soltar aqui só molinho, molinho Pra eu mostrar pra vocês como é que as pessoas Cantam qualquer música no carnaval As pessoas, elas pensam só em pular, infestar, realmente Rá, rá, rá Não tiro, não tiro a razão de vocês não Mas vamos aprender a letra também, né? É molinho, molinho só E tem que aprender Quando eu olhava pra um, tava cantando Arruma, 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 arruma Não é arruma Quando eu olhava pra outro, tava A, B, A, B, A, B Alinho, alinho Não é alinho, é molinho Entendeu? Então pessoal, meu carnaval desse ano Queria agradecer a vocês que me conheceram nos blocos aí Que pararam pra me dar um abraço Pararam pra falar comigo E é isso, rá Agradeço a todos vocês E vamos tirar onda no próximo carnaval Rá, obrigado a todos E até mais Vamos ficar com o molinho, molinho, molinho Molinho Tira onda essa mulher Tripulantes, a nave ambulante Vamos descer